E as vacinas ministradas no Brasil aumentam a proteção contra reinfecções da Covid-19, mesmo em pessoas que já tiveram casos da doença previamente. A novidade faz parte de um estudo publicado na revista Lancelete por pesquisadores da Fiocruz. A pesquisa indica que a vacinação reduz principalmente a ocorrência de hospitalizações e mortes. De acordo com a fundação, muitos países recomendam que uma dose é suficiente para os indivíduos previamente infectados. Mas os estudos da Fiocruz comprovaram que uma segunda dose de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer garantiu uma proteção adicional significativa contra infecções sintomáticas e casos severos. Ainda conforme a fundação, há uma queda de anticorpos nos nove meses seguintes à recuperação dos pacientes quando infectados com o vírus. Além disso, uma exposição repetida ao antígeno por meio da vacinação é capaz de aumentar a diversidade de anticorpos e a proteção contra variantes. A instituição concluiu que essas descobertas podem ajudar a explicar os benefícios adicionais de uma segunda dose entre indivíduos que foram previamente infectados, apesar da resposta imune robusta produzida pela primeira dose. Para realizar a pesquisa, os cientistas identificaram cerca de 213 mil pessoas com sintomas que realizaram teste RT-PCR ao menos 90 dias após uma infecção inicial pelo coronavírus e também após o início do programa de vacinação. Nesse universo, foram constatadas 30.910 pessoas com casos confirmados de reinfecção pelo SARS-CoV-2. Sulamita França, olha, tanta pesquisa que o apresentador até erra no nome da revista. Mas olha, brincadeiras à parte, esses estudos são fundamentais porque trazem para a gente informações muito importantes. Me parece que está também uma nova pesquisa falando sobre a Pfizer para quem recebeu a Coronavac como dose de reforço. O que os resultados mostraram, Sula? Pois é, Elias. Os resultados mostraram o seguinte. Uma dose de reforço da vacina da Pfizer após duas doses de Coronavac produz uma proteção efetiva contra a variante Ômicron do que a terceira aplicação da vacina Coronavac. Esse foi um estudo também realizado pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. E aí, Elias, para a gente entender exatamente como funcionou a pesquisa. Eles avaliaram o ESUS, que é do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe e de Proteção Nacional de Imunizações. E aí, Elias, eles avaliaram dois períodos. O primeiro período foi de setembro a dezembro, em que a variante Delta era dominante no Brasil. O segundo período foi relacionado à circulação da variante Ômicron. Então, eles fizeram análises dessas vacinas nessas pessoas durante esses dois períodos e avaliaram três cenários. Os cenários são o seguinte. O primeiro cenário que foi avaliado, Elias, foram as pessoas que receberam as duas doses da vacina Coronavac e não reforçaram a imunização. O segundo cenário são de pessoas que receberam uma dose de reforço da Coronavac e o terceiro cenário avaliado pela pesquisa é de pessoas que receberam a dose de reforço da Pfizer. Diante desse estudo, eles verificaram, Elias, que esse terceiro cenário, recebendo a dose de reforço da Pfizer, teve os maiores percentuais de efetividade, quase 57% de infecções sintomáticas e 85% contra casos graves. Então, a gente pode perceber que receber a terceira dose da Pfizer realmente protege bem mais que receber duas ou três da Coronavac. Elias, e ainda o estudo mostrou que após 90 dias da dose de reforço, a proteção contra casos graves não caiu. Isso bem acima do que apenas uma ou duas doses da Coronavac. Então, fica aí essa informação que é importantíssima receber a terceira dose da Pfizer. Realmente faz muita diferença para quem tomou as duas doses da Coronavac, Elias. Com certeza, Sully. Vale destacar também que independente da vacina Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, o importante é que você se imunize. Nós sabemos que o vírus ainda está aí circulando. Muitas pessoas ainda estão morrendo, infelizmente, com a Covid-19. Portanto, não vamos deixar de fazer a nossa parte. Procure, claro, um posto de vacinação. Faça a sua dose de reforço. Muitas pessoas não estão indo tomar a terceira dose. É preciso, é importante, é necessário para que outras variantes do vírus não sujam e acabem aí dificultando ainda mais a nossa vida. Nós sabemos como foi difícil ficarmos aí em distanciamento social, em isolamento dentro de casa. Vamos aproveitar este período para que a situação continue melhorando ainda mais. Sully, muito obrigado. Uma excelente noite para você. Amanhã a gente volta a conversar.